You told me that you got everything you want And your brand can't see But you don't get me You don't get... Deixa eu peguei essa man Deixa eu peguei as três minas notas, né? Que coisa Atrás do espelho BPP de coisa Olha lá Gravando? Tá Se você puxar mais um pouquinho pra casa e sai Olha lá Através do espelho, take one Deixa eu ver? Melhor não, hein? Foda, hein? Vai! Foda! Fala! Através do espelho Vejo Deus Quarenta Quarenta Pro duties Quarenta Vê Me Cuarenta Quarenta 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal